Olá pessoas do YouTube! Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Brave Fenster Musashi para Playstation 1. Vamos agora pela primeira vez entrar na Grilling Village. E quando vocês vão lá pela primeira vez aparece essa cutscene do Musashi descendo usando as cordas do bondinho. Com a ajuda de suas duas espadas. E pronto, nós chegamos na vila central do jogo. E ele fala, essa é a Grilling Village? Vamos ver o que eu posso achar aqui. Mas primeiro, eu estou um pouco faminto. É melhor eu comer antes que eu morra de fome. Parando para pensar, já faz um tempo desde que... É melhor eu conseguir um rango primeiro. Então pessoal, a primeira coisa que vocês vão perceber é que tem esse cara bloqueando o caminho para as montanhas. Ele vai dizer, você não pode ir. O prefeito precisa dizer sim. A casa dele possui um pássaro de metal no teto. No telhado. Então, ele está dizendo que ninguém pode passar para ir para as montanhas a não ser que consiga a permissão do prefeito. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Vamos na casa do prefeito para a gente pedir permissão para ir para as montanhas. Porque isso parece ser bastante interessante. Mas antes disso, eu recomendo que a primeira coisa que vocês devem fazer ao chegar nessa cidade é vocês irem na mercearia, na loja de pão. Meu nome é... na padaria. Vai ser mais preciso. Bem-vindo. Bem-vindo. Você é novo nessa área? Sim, eu sou o Musashi. Estou ficando no palácio. Oh, que sortudo. E posso te ajudar? Posso te ajudar? Então, é o seguinte. Com essa moça aqui, você tem que comprar qualquer pão que tenha nessa loja aqui. Pode ser esse aqui, esse aqui. Mas eu vou comprar o mais barato, o Rye Bread. Aliás, todos os alimentos que vocês compram aqui são alimentos especiais no sentido de que eles estragam com o tempo. Ou seja, ao contrário de outros itens de cura no jogo, esses itens aqui, eles só duram 5 dias, considerando o tempo interno do jogo. Depois de 5 dias, esses alimentos eles estragam e vocês não podem mais consumi-los, porque são alimentos perecíveis. E agora vamos falar com o prefeito. O cara falou que era numa casa que tinha um pássaro no telhado. Bem aqui, ó. Tá vendo que tem um pássaro bem ali? Ó, tem uma estátua de um pássaro, né? De uma galinha. Aí vocês entram aqui e falam com o prefeito, por favor. Ei, velho. Eu tenho algumas perguntas. Velho? Você sabe com quem você está falando? E por que você está apontando essa espada em minha direção? Você vai me assaltar? Não seja bobo. Meu nome é Musashi. Eu estou procurando pelos 5 pergaminhos. 5 pergaminhos? Isso significa que essa espada nas suas costas é... Ah, isso aqui é uma espada chamada Lúmina. Lúmina? A lendária espada? E o seu nome é Musashi? Você não é simplesmente uma criança comum, não é? Você deve ser o herói. Calma aí, camarada. Quem se importa com isso? Você sabe algo sobre os 5 pergaminhos? Os 5 pergaminhos. Deixe-me te fazer uma proposta. Nosso querido cão da cidade desapareceu. Se você trouxer ela de volta, eu vou considerar você um cidadão dessa cidade. E vou te contar o que eu sei sobre os 5 pergaminhos. Aí tem duas opções. A segunda é... Isso é uma perda de tempo, camarada. Ou... Trato feito. Eu sabia que você faria isso. Eu ouvi de algumas pessoas... Melhor, eu ouvi... Que algumas pessoas o viram caminhando em direção à montanha dos Dois Picos. Contudo, pra entrar naquela área proibida... Até mesmo eu não posso te dar a permissão. Mas o quê? Bem, de qualquer forma, eu vou pegar o seu cão de volta, camarada. Vejo você depois. Então, nem mesmo o prefeito pode... É... Utilizar sua influência pra que eu entre na vila. Mas... Na vila não, na montanha. Mas tem um jeito, pessoal. Pra tudo ter um jeito. É o seguinte... Ah, e outra coisa antes que eu esqueça. Lembra que eu comprei o pão? Vocês devem também... Ah não, só que já tá bloqueado aqui. Depois eu resolvo isso. Porque eu tinha que pegar água no poço. Só que tem aquelas duas moças bloqueando o meu caminho. Então, não vale a pena o esforço. Deixa eu ver aqui onde eu tô mais ou menos. Eu vou logo entrar aqui nessa área, nesse bico sem saída. Porque aqui vai ter um Benchofield pra eu libertar um dos capturados. Lembra que tem 35 moradores do castelo que foram capturados e presos nesses cristais. Um Benchofield. É melhor eu libertá-lo. Pra libertar as pessoas do Benchofield, utilizem a Lumina. Façam um golpe de Lumina pra que eles sejam libertados. E no caso, o... Hawker Stickwood. Hawker, pelo que eu pude pesquisar, significa tipo vendedor de rua. Aquela pessoa que fica na rua vendendo seus produtos gritando na rua, basicamente. E ele fala o seguinte. Foi você que me libertou desse sofrimento horrível? Eu o aprecio. Pra mostrar a minha gratidão, eu vou te contar uma coisa valiosa. Um animal chamado Minco carrega um fruto chamado fruto da longevidade. Ele faz maravilhas pra sua saúde. Você sabe como consegui-lo. Como consegui-lo, você deve me perguntar. Bem, eu não posso te contar aqui. Talvez depois. Pronto. Musashi absorveu o poder do Benchofield. Seu BP máximo aumentou em 5 pontos. Toda vez que vocês pegam o Benchofield, vocês aumentam o BP máximo de vocês. E a barra de BP em si também é totalmente restaurada. No caso, a barra de BP é a barra que eu utilizo. Pra utilizar os meus poderes especiais que eu roubo dos inimigos. E se eu quiser mais informações sobre o que ele estava falando anteriormente, você tem que voltar no castelo e falar com ele. Que só adiantando, ele vai dizer pra gente que existem animais chamados Minko. Que eles dão pra vocês o fruto da longevidade. Mas os Minkos, eles só aparecem à noite. Mais especificamente, ele não diz isso, mas eu já sei. Os Minkos só aparecem entre as 10 da noite e as 5 da madrugada. Aqui, deixa eu matar esses inimigos aqui, antes que eles me causem probleminhas depois. Poderia até ter absorvido o poder dele, mas eu não vi necessidade. Bem aqui, esse Benchofield que é o realmente importante pessoal. Que realmente vai permitir que vocês avancem no jogo com todo sucesso. E o guarda Lampwood fala. Então pessoal, aquele cara que vocês viram lá na entrada da montanha, na verdade, é um guardinha temporário. Como o verdadeiro guarda havia sido raptado, então aquele cara ficou lá de vigia e ele não deixa a gente passar. Mas como a gente agora achou o verdadeiro guardinha que deveria estar lá, ele é mais amigável. E vai permitir que a gente avance para a montanha sem problemas, sem criar caso. Vou até ter que absorver a habilidade desse inimigo aqui, que ela é muito boa. Deixa eu ver aqui. Musashi assimilou Javelin. Pressione bola pra soltar lanças telequinéticas. Beleza. Então vamos agora pra Twin Peak Mountain, né? Como diz o jogo. Porque lá nós vamos ter que resgatar o cachorrinho amado da cidade. Parece que é um cachorro que todo mundo conhece. Ele foi raptado. Não, ele se perdeu, né? Eu acho que eles não chegaram a dizer que foi raptado. Eles simplesmente falaram que ele está desaparecido. Então vamos lá. Subam pra aquela primeira área que a gente começou quando a gente chegou na vila. E olha só, agora é o guardinha que vai estar de guarda. O verdadeiro guarda. Você gostaria de acessar, senhor? Por favor, vá em frente. Vale ressaltar que não é estritamente necessário vocês resgatarem esse guarda pra vocês irem pra montanha. Aquele outro guarda temporário que estava aqui, ele só fica ativo durante o dia. Durante a noite ele sai daqui e a passagem fica liberada. Então se o jogador não descobriu esse segredinho, melhor, essa relação entre o fato de que você tem que resgatar aquele guardinha pra poder liberar a entrada pra essa montanha de maneira permanente, vocês poderiam utilizar esse truque. Ou seja, esperar anoitecer que aquele outro guardinha, como ele é mais inepto, ele não ia ser tão rigoroso pra ficar o dia todo. E aqui nós achamos mais um Binch of Field. Soldado Largwick. Eu fui salvo. Muito obrigado, senhor. Todo... Melhor, eu sou o soldado tático de Alucanite. Largwick. Eu sou um especialista em explosivos. Ah, você gostaria de... Você poderia salvar também o meu irmão, o cavaleiro Largwick? Eu tenho o pressentimento de que ele também está nessa montanha. Então pronto, mais uma pessoa foi resgatada. E agora eu já tô vendo bem ali o cachorrinho que tá naquela ilhota no meio do rio. Aliás, percebeu que eu roubei a habilidade daquele outro cara, porque é a habilidade de você soltar esse raio estranho pra fazer os inimigos ficarem bem pequenos. A maneira mais fácil de vocês matarem esse bicho gigante é eu fazendo isso que eu fiz, que é utilizando o poder de... Essa deve ser a redução de tamanho. Essa deve ser a redução de tamanho. Essa deve ser o vira-lata que o prefeito estava se referindo. Ah, que tá explicando como é que eu posso salvar o cachorro. Basicamente, você tá falando que eu tenho que ficar carregando o cachorro e jogando ele pelos vãos. Assim ó, peguem o cachorro e joguem ele assim por cima. Porque como o cachorro tá muito traumatizado, por ter ficado perdido, ele não consegue caminhar com as próprias pernas. Então, vocês precisam carregá-lo e ficar jogando ele até a gente voltar pra vila. Pra vila Greenling. Então, vamos nessa. Opa, tem um inimigo ali querendo me onar. Mas eu vou fugir dele lindamente. Caramba, ele tá me perseguindo esse cara. Toma isso aqui ó, pra você. Pronto. Usei o próprio poder dele contra ele próprio. E pronto, agora você tem que caminhar carregando ele até a vila. E pronto, nossa missão está completa por enquanto. Beleza, voltamos pra vila. E ele diz, ei, espere. Ah, que seja. Agora que o vira-lata voltou, eu tenho que perguntar pro prefeito sobre os cinco pergaminhos. E é isso que eu vou fazer. Voltem pra casa do prefeito pra gente fazer essa pergunta. Lembram que eu comprei o pão assim que eu cheguei na cidade? Eu fiz isso porque as lojas da cidade, elas só funcionam por tempo limitado. Eu acho que já até já fechou a padaria, não é? Deixa eu ver aqui, cadê a padaria? A padaria da cidade já está fechada. Porque ela fica funcionando só até certo momento, ó. Só até às sete da noite. Entenderam? Então você tem que aproveitar os momentos em que as lojas estão abertas pra vocês tirarem proveito delas. E, perfeito. Agora vamos falar com o prefeito. Aliás, o prefeito, ele vai estar ativo nesse horário ou não? Ah, ainda bem que ele está ativo nesse horário. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu ouvi dizer que o cachorro voltou pra vila. Muito obrigado, Musashi. Ele está meio... Ele está um pouco em mau estado, no entanto. Tudo bem. Agora você pode me contar sobre os cinco pergaminhos. Na verdade, eu não sei muito sobre eles, mas... Na parte mais externa da cidade, você vai achar um homem preso em algemas. Você deveria perguntar pra ele. Ah, sim. Hum, esse cara me enganou. Ah, quem se importa? Eu vou então na parte mais externa da cidade. Então é isso. Vamos falar com o homem de algemas. Que na verdade, esse homem já estava aqui esse tempo todinho. Só que ele só vai falar com vocês depois que vocês resgatam o cachorro. porque, pelo que parece, o cachorro é dele. Ah, venha cá, garoto. Ah, bom garoto. Você está bem? Foi você que salvou meu garoto? Obrigado, cara. Eu realmente agradeço. Cara, você teria um pouco de água e um pouco de pão? Já faz mais de três dias que eu não como nem bebo nada. Bem... Eu tenho pão, mas não tenho água ainda. Então espera aí. Vou conseguir um pouco pra você. Obrigado, cara. Cara, se eu comer... se eu engolir o pão sem água, eu vou acabar me engasgando e morrer. Ele, no caso, ele pensou. É o seguinte. A água vocês podem conseguir bem aqui, pessoal. Vocês voltam um pouquinho aqui na cidade. Vai ter uma... Ué, cadê a... Bem aqui, esse poço. Interaja com o poço para vocês conseguirem... É... A água do poço. É o seguinte, pessoal. Se vocês vierem aqui durante o dia, vão ter duas mulheres conversando em frente ao poço. Se estiverem nessa situação, vocês vão ficar impossibilitados de interagir com o poço. Então você tem que esperar pelo menos anoitecer ou você tem que aparecer bem cedinho do dia para poder a passagem estar liberada e assim vocês poderem pegar a água gratuitamente. Agora vamos entregar pra ele. Água, pão... Aí vamos entregar pra ele. Aqui está, camarada. Bem, não apenas me fiquem mostrando a comida, cara. Ops, sinto muito. Não se preocupe, camarada. Eu vou lhe dar pra você. Nossa, relaxa. Ah, pronto. Está comendo com várias onomatopeias de alimentação. Ah, assim é bem melhor. Eu sou o John. Eu sou um caçador de tesouros. E você? Eu sou Musashi. O que é um caçador de tesouros? Ha, ha, ha. Bem, pra colocar em palavras simples... Eu faço buscas pelo mundo procurando por tesouros. Eu experimento a vida. Você sabe. Basicamente é isso. Então você é um ladrão, não é? Mas que decepção. Espera um segundo, Musashi. Eu quero te mostrar minha gratidão. Eu vou te contar um segredo. Mas apenas se você me libertar. Tudo bem, eu farei isso. Tudo bem. Você é o meu cara. Bem, eu deixei a chave pra essas algemas numa lápide. Vá para a Flore... A Meandering Forest e procure. Tudo bem. Eu devo pegar a sua chave então, né? Sim, mas existe um feitiço maligno que foi jogado sobre a Meandering Forest. E não será fácil você achar o cemitério. Então leve o meu garoto Leno com você. O quê? Esse vira-lata? Bem, alguns dias atrás, eu enviei pra pegar a chave pra mim, mas ele acabou se perdendo e foi pra a montanha dos Dois Picos. Mas não se preocupe. Uma vez que ele pise na Meandering Forest, tudo vai dar certo. Vá na direção que Leno latir e você vai achar o cemitério. Ele vai acabar fugindo se ele se machucar, então fique de olho nele, ok? Ah, então agora eu sou um guarda-costas de cachorro. Certo. Então eu tenho que ir pra direção que ele latir. É isso mesmo. Vocês devem se encontrar na entrada da Meandering Forest. Boa sorte. Então é isso. Vamos agora pra Meandering Forest, pessoal. Porque é o seguinte. Essa primeira floresta que vocês têm contato, assim que vocês entram aqui é chamada de Floresta Sonolenta. Também conhecida como Sonolent Forest. A Meandering Forest fica mais ao fundo. Pra eu chegar lá, eu tenho que fazer o seguinte. Eu preciso matar todo mundo aqui, se for possível. Esse cara aqui pode me atrapalhar se eu deixar ele vivo. Morra, desgraçado. Olha, 500... 500 dinheiros. Vocês devem... Opa. Droga, esse cara acabou despertando. Não queria que isso acontecesse. Que é o seguinte, pessoal. Você tem que absorver o poder dessa florzinha aqui. Deixa eu ficar bem à distância e soltar a minha Fusion. Esse poder vai ser necessário pra que vocês possam atravessar esses espinhos aqui. Usarcha assimilou o Hop. Você pode pular por cima de arbustos e espinhos. E subir ladeiras íngremes. Pressione bola pra cancelar. Então isso aqui é uma habilidade passiva que permite que vocês fiquem pulando por aí, como eu tô fazendo aqui. Aliás, eu vou também absorver o poder desse inimigo bem aqui porque ele vai restaurar o meu poder de... o meu poder de cansaço. Usarcha assimilou o Mint. Você se sente temporariamente refrescado. Consome 4 BP. Que é o seguinte, pessoal. Nesse jogo, se você for no Mono Start, lá embaixo aparece Tyra de 0%. Ele tá 0% agora porque eu tô sob o efeito da Mint. Mas, conforme vocês vão avançando no jogo, o Buzzard vai ficando cansado. Ele vai ficando mais e fica começando a andar mais lento e atacando os inimigos de maneira menos energética. Isso é normal. Isso é uma mecânica do jogo. A mecânica de cansaço. Aliás, antes de qualquer coisa, deixa eu ir nessa área nessa área secreta aqui que vocês estão vendo entre as árvores pra pegar meu primeiro Minco. Venha cá, Minco. Deixa eu pegar você aqui antes que você... Pra poder limitar um fruto da longevidade. Prontinho. Isso aqui aumentou o meu HP em 25 pontos. Beleza, olha só. Agora que acabou o efeito de Mint, aparece meu verdadeiro cansaço, que é 26%. Quando meu cansaço chegar a 70%, o Buzzard vai começar a andar mais devagar. Quando chegar a 80%, ele vai andar mais devagar ainda e também ele vai começar a atacar de maneira menos energética. Ou seja, os ataques dele vão ficar mais devagar. Então aqui, eu peguei de novo o Mint. Toda vez que vocês absorvem a habilidade Mint, enquanto o efeito dela estiver ativo, vocês ficam com 0 de cansaço. E quando o efeito acabar, o cansaço que vocês vão ter vai ser menor do que o cansaço que vocês tinham antes. Ou seja, ele tem dois efeitos. Ele concede refrescância instantânea e mesmo quando o efeito acaba, ele deixa um presentinho pra vocês, que no caso é uma redução do cansaço que vocês já tinham antes. Então lá mostrou que eu tinha 26 de cansaço, mas na verdade eu já tinha mais do que isso. que eu não tinha mostrado pra vocês. Esse é o problema. Vamos atacar esse cara aqui. Cuidado com esse inimigo, pessoal, porque ele solta um gás venenoso que faz vocês caírem no sono, que não é uma coisa muito legal. Ó, eu tô com 18% de cansado. Beleza. E agora é o seguinte. Deixa eu matar esses inimigos aqui antes que eles me causem probleminhas. Tome. Aliás, eu também... Ah, não. Depois eu absorvo essa moça aí. Primeiramente, eu vou absorver... Não. Quando essa plantinha começa a ficar pulante, é meio complicado absorver. Eu tenho que absorver ela à distância. Assim. Você deve absorver essa plantinha aqui pra o seguinte motivo. O Zache assimilou hop. Beleza. Aí você tem que subir aqui nessa ladeira, porque aqui em cima vai ter um Binch of Field pra vocês coletarem. E esse Binch of Field é bem interessante, porque é uma pessoa que nós estávamos procurando especificamente. Lembra que no episódio anterior houve uma conversa de que era necessário a gente achar uma vidente pra nos dizer onde é que estão os cinco pergaminhos? No caso, essa aqui é a vidente. É a vidente Beverly e ela diz eu estou livre. Yeah! Você sabe, realmente é ruim eu não poder saber o meu próprio futuro. Se você precisar que o seu futuro se você precisar que eu veja o seu futuro apareça que eu farei o melhor pra te ajudar. Por você eu não vou cobrar nada. Vejo você depois. Então eu posso ir no castelo e falar com ela que ela vai me dar dicas de onde está o próximo pergaminho. Então pronto. Esse aqui é um Beach of Field que não está tão evidente mas com um pouco de inteligência vocês conseguem subir aqui em cima. Aliás, atravessa isso aqui pra pegar esse baúzinho com o Zashashou Old Crown. Só que é um item que precisa ser avaliado. Tem uma loja na cidade chamada uma loja de avaliação uma loja de penhor sei lá de que lá vocês podem avaliar itens desconhecidos pra depois vendê-los. a maldição ele acordou. Quando esse bicho acorda... Ah não! Eu fui afetado pela... Vou ficar muito diminuto infelizmente. Eu vou ter que fugir por enquanto esperando o efeito disso aqui acabar. Porque realmente esse fantasmin é muito irritante. Aqui. Toma isso. Você não pode fazer isso comigo seu desgraçado. Pronto. Ele morreu. Agora vamos absorver novamente o poder da planta. Porque você tem que atravessar esse local aqui pra gente chegar na Meandering Forest. Porque Meandering Forest que é basicamente como se fosse a floresta dos vagueantes. Porque é uma floresta meio labiríntica. Quem anda pela Meandering Forest fica vagueando pra sempre e não consegue mais sair. Basicamente acho que nesse sentido que deram esse nome a essa floresta. Olha só. A Meandering Forest basicamente ela sempre vai ter uma tela com quatro direções que vocês podem ir. Norte, Sul, Leste e Oeste. Só que você tem que ir pra direção onde o cachorro tá latindo. Que no caso nesse caso aqui é pra esquerda. Aqui a mesma coisa. Ataquem os inimigos pra eles não ficarem causando dano ao cachorrinho de vocês. Se ele receber muito dano ele vai acabar fugindo e vocês vão ter que começar essa floresta do começo mais uma vez. E aqui ele tá latindo pra esquerda mais uma vez. Então vamos nessa. Aqui tem um inimigo que eu vou absorver o poder dele. Esse poder aqui vai ser muito bueno pra mim. Musashi absorveu o Javelin. Você já viu essa habilidade antes, né? Tome. Agora vamos pro norte. Essa Javelin vai ser muito útil pra proteger o cachorrinho de maneira mais eficiente porque a Javelin ela passa por cima dele e não causa dano a ele em si. Mas eu posso causar dano aos inimigos. Deixa eu matar todo mundo aqui. Nossa, aquele inimigo morreu à distância. Não entendi muito bem como foi isso que isso foi acontecer. Tome. Agora vamos aguardar o cachorrinho começar a latir porque é o seguinte as direções que vocês vão seguir já está pré-determinada. Então já sei pra onde é que ele vai latir. Mas se vocês tentarem entrar nas entradas pré-determinadas antes que ele comece a latir o jogo vai mandar vocês de volta pro começo da floresta como se vocês tivessem errado o caminho. Então não tem como vocês se evadirem disso. Vocês tem que esperar o cachorro latir. Vocês não podem se afobar e seguir caminho antes que ele faça isso. É uma mecânica que o jogo impôs a nós. Acho que também é um jeito de o jogo obrigar a gente a falar com o John antes da gente seguir pra essa missão aqui porque não faria muito sentido a gente ir pra a gente ir pro cemitério se antes o John pedir que a gente vá até lá. Porque se a gente chegasse lá antes disso a gente nem saberia que nossa missão se envolve a gente recuperar a chave das algemas dele. Então por uma questão de coesão o jogo fez essa limitação de que só com o leno vocês conseguem avançar por essa floresta e chegar até o cemitério. Ele está latindo nessa lápide aqui e nós achamos o que nós íamos procurar. Musashi achou a chave de John. Ela parece ser artesanal. Então pronto. Agora vamos dar o fora daqui e vamos sair da cidade mais uma vez. Aliás, nesse jogo eu já peguei um mico, né? Só que tem um segundo mico que eu posso pegar na cidade só que nesse momento eu não posso pegar esse mico especificamente porque não está de noite eu vou ter que esperar anoitecer para o mico ficar disponível então talvez eu faça isso depois no momento mais oportuno. Musashi assimilou o Hop Beleza vamos agora sair daqui Agora que eu já peguei tudo que eu vim pegar nessa floresta vamos agora voltar para a cidade com todo sucesso Tem outras áreas aqui que eu poderia explorar só que não tem nada lá que eu possa conseguir Vamos aqui absorver o poder da Mint novamente Pronto Assim meu nível de cansaço vai ser reduzido graciosamente Deixa eu matar esses caras aqui Espera aí matar esse desgraçado Aliás Mint é muito útil para vocês matarem esses esses cogumelos especificamente porque enquanto vocês estiverem sobre o efeito da Mint o gás venenoso desse desse cogumelo não afeta vocês então vocês não serão mais colocados para dormir caso vocês inalem esse gás Então é uma segunda vantagem de vocês absorverem esse poder Então vamos voltando aqui Ah seu maldito Sai daqui Deixa eu absorver esse cara aqui novamente porque quanto mais Mint eu absorvo menos eu preciso dormir nos hotéis da cidade que é uma coisa muito muito positiva na minha opinião Então vamos por aqui para pegar uma entrada alternativa para a cidade Vamos por aqui Deixa eu ver aqui onde é que eu devo ir É vamos por aqui mesmo A verdade pessoal acho que eu vou aproveitar que eu estou aqui nesse ponto nesse ponto para pegar alguns Bins of Fields que estão espalhados por aqui nessa região da floresta que na casa aqui é Steamwood o nome dessa região aqui Você deve explorar essa área aqui com todo sucesso para pegar alguns itenzinhos muito importantes No caso acho que vão ter dois Bins of Fields para eu coletar É até bom eu fazer logo isso agora pessoal porque eu já aproveito para eu dou chance para que o jogo comece a anoitecer e depois eu pegue o segundo Minco mais à frente Quem eu peguei agora Músico Pianimicite Olha obrigado por me salvar Eu mal posso esperar para voltar para a vila e tocar a minha flauta para todos Dê uma passadinha no castelo e me veja tocar Ok Pronto Consegui mais um Bins of Fields E bem aqui pessoal temos um emblema no chão que é o Earth Quest Só que por enquanto não posso fazer nada aqui Vamos só seguir reto Seguir com nossa vida Siga um pouquinho mais à frente aqui que vocês vão achar um outro cano que vocês podem avançar por detrás da floresta E aqui acho que vai ter outro Bins of Fields para vocês Bem aqui Acrobata Sousages Yahoo Eu estou livre Eu posso praticar os meus números com o palhaço Wayne novamente Apareça depois para nos assistir Aliás é importante vocês resgatarem esse cara especificamente porque ele juntamente com o palhaço pode ensinar para vocês uma das melhores técnicas desse jogo Pode ser uma coisa muito positiva para nossa vida Então é isso pessoal acho que vamos aqui pegar só mais essa moedinha que está dando sopa aqui que eu não posso perder essa chance de jeito nenhum E pronto Vamos agora voltar para a vila Para a gente falar com o John e reportar para ele que nós já conseguimos a chave dele E assim a gente poder libertá-lo com todo sucesso Opa Entre por aqui para que vocês voltem para a vila imediatamente Muito bem Mas pessoal eu vou deixar isso para o próximo episódio Beleza? Aqui quem falou foi o Sword Lange e até mais Falou Tchau 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 Tchau